Estamos cientes que o governador vai ter dificuldades devido a grande dificuldade que o estado vem passando, mas a gente está torcendo para tudo dar certo, os municípios estão precisando do apoio dele e a gente conta com esse apoio e temos certeza que ele vai ajudar muito o interior do estado do Rio de Janeiro.